A Bíblia, ao contar a história de Jesus Cristo, traz o contexto do seu nascimento, breve fragmentos da sua infância, a sua vida pública. As Sagradas Escrituras narram também que Maria era prometida ao humilde José e que concebera Jesus por virtude do Espírito Santo. Aquele dia mudaria para sempre a história da humanidade. José, em sua aflição, cogitou deixar Maria. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe tranquilizou quanto à concepção de Maria por meio do Espírito Santo. Ele pediu que o menino se chamasse Jesus e que viria ao mundo para salvar a humanidade. Assim, a profecia se cumpriu. Uma virgem deu à luz ao menino Jesus. Cristo, para se encarnar, ele poderia ter feito de diversas formas, porque ele é Deus. Inclusive, poderia fazer um corpo totalmente para si. No entanto, acontece que ele quis assumir a humanidade por inteira, como um todo. E ele assumiu também a realidade da família. No Antigo Testamento, quando Deus cria Eva, ele a criou imaculada. Ela não tinha pecado. O pecado entra no mundo a partir do momento que ela desobedece aquilo que Deus havia dito para ela. Aquilo que Deus havia ordenado. E a nova mulher, a mulher que vem agora fazer a vontade de Deus, ela foi gerada imaculada, livre do pecado original, tendo em vista este mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista este mistério redentor, que redimiu o mundo inteiro, quando o anjo apareceu a ela e lhe anunciou que ela seria a mãe do Salvador, prontamente Maria diz, eis aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí, durante toda a vida, Maria guardava no seu coração estas realidades. Ela teve que fugir para o Egito, deixar sua pátria, porque senão esse menino seria morto. O menino nasce em privacidade, acompanhado por Maria e José em Belém. Porém, logo essa intimidade é transformada em algo público, quando uma estrela no céu proclama a vinda do Salvador. Anjos aparecem a pastores que estavam no campo, dizendo, Ide a cidade de Belém, porque lá nasceu para vós o Salvador da humanidade, que é o Cristo Senhor. Então, os primeiros que chegam até a criança são os pastores, que no meio de uma noite escura, saem ao encontro da luz, que é o menino. Depois dos pastores, nós vamos encontrar os magos vindos de terras distantes do Oriente, guiados também pela luz de uma estrela. Em uma noite escura, uma estrela brilha no céu para mostrar o caminho. E eles seguem aquela luz até chegar ao menino, levando presentes, que também são bastante simbólicos. O ouro, o incenso e a mirra. O ouro que representa a realeza da criança. O menino que nasceu para nós é rei. O incenso que representa a divindade. O menino que nasce é Deus, é filho de Deus. E também a mirra representa a sua entrega e a sua missão. A mirra era como um perfume, um óleo, que era utilizado para embalsamar os corpos daqueles que faleciam. E essa mesma mirra foi utilizada para embalsamar o corpo de Jesus, depois da sua crucificação e sepultura. Um dos episódios marcantes da infância de Jesus é quando ele se perdeu no templo. Era a festa da Páscoa em Jerusalém e Jesus tinha 12 anos. Como todos os anos, Maria e José participavam dessa celebração, levaram Jesus. Ao retornarem, Maria até se deu conta que Jesus não estava perto deles, mas imaginou que ele estava na caravana com os amigos. Só ao chegar em Nazaré, Maria se deu conta que Jesus não estava lá. Eles voltaram desesperados para Jerusalém e procuraram incessantemente por Jesus. Encontraram o menino pregando no templo entre os mestres da lei. Tudo isso Maria guardava no coração. Jesus crescia em estatura e sabedoria. Ganhava graça aos olhos de Deus e dos homens. Maria e José se dirigiam ao templo de Jerusalém. Faz parte da cultura judaica que todos os anos o judeu celebra a Páscoa na cidade de Jerusalém. Então havia uma grande motivação e uma multidão que saía de diversos pontos da Judéia e da Galileia e se dirigiam à cidade de Jerusalém. Era a festa anual da Páscoa, que era celebrada como memória da saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Maria e José, sendo tementes a Deus, casal fiel a Deus e a sua aliança, todos os anos cumpriam o preceito de subir para a cidade de Jerusalém e levavam o seu filho, o menino Jesus. Chegando aos 12 anos de idade, naquela celebração do templo, o menino já começa a apresentar aquilo que é a sua missão. Ele veio para ensinar o caminho que nos leva novamente para Deus. Jesus cresceu em uma família humilde, aprendendo o ofício do pai adotivo José. O rei dos reis ficou até próximo dos 30 anos em um estilo de vida comum. Jesus, quando ele vai iniciar sua missão, Jesus tinha passado 30 anos aproximadamente, vivendo escondido e anônimo em Nazaré. Ele era um jovem de uma família formada por um carpinteiro, mas que na verdade era alguém que trabalhava com construção civil. Porque na época a carpintaria não era evoluída como hoje, não existiam móveis para fazer. Então ele era alguém que trabalhava na construção civil com seu pai José e sua mãe Maria, que era uma dona de casa. Durante 30 anos ele passou nessa vida anônima e secreta. Jesus tinha um primo chamado João Batista, muito amado naquela região. Ele anunciava o Evangelho, dizia que o Messias iria chegar para salvar a humanidade. E batizava nas águas do Rio Jordão. Eis que da Galileia sai Jesus para se batizar com João Batista. Esse é o início da vida pública de Jesus, que você vai ver no próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto